Olá pessoal, se você já é seguidor aqui do canal, você deve estar pensando, agora ele endoidou de vez, porque ele sempre fala de métricas, sempre fala de indicadores, como montar um albodeixo, tem vários vídeos no canal, e agora eu venho com esse título, que métricas são inúteis. Mas eu vou explicar porque elas de fato são inúteis. Se você não é seguidor do canal, aqui a gente fala sobre cultura de produtos digitais, tanto no âmbito técnico como no âmbito de gerencial, mas não só isso, tem muitas entrevistas no canal, e eu trabalho um framework sobre product operations, ou prodops, para construir a melhor cultura possível, para a gente entregar bons produtos digitais. Logo após a vinheta eu vou explicar que diabos as métricas são inúteis. Bom pessoal, duas coisas tem me incomodado já há bastante tempo. A primeira é de que, ao conversar com algumas pessoas que vêm falar, tentar entender um pouco mais sobre o prodops, sobre o product operations, nossa abordagem, e eu falo sobre observabilidade em primeiro lugar, muita gente diz, ah, eu não sou forte em observabilidade, isso faz parte do meu trabalho, o que me estranha bastante. Primeiro porque eu conheço a área, e eu sei que métricas, como um dos pilares de observabilidade, é o que guia muita gente, e é praticamente o único trabalho que alguns papéis e perfis fazem. E o segundo ponto que me incomoda, em decorrência disso, é pelo próprio entendimento do conceito de observabilidade. Você vai para um âmbito técnico, as pessoas basicamente tratam a observabilidade como monitoramento e alerta, descendo um pouco mais profundo, logs, etc. Quando você vai para o gerencial, há esse descolamento entre métrica e observabilidade. Pô, métrica é um dos pilares, se você descer num nível um pouco mais atômico, os elementos que constroem a observabilidade, você tem o famoso melt, métricas, eventos, logs, trace. A AWS inclui alerta como um desses elementos básicos, o que faz muito sentido, afinal a alerta gera também um elemento ali para se traquear, para se registrar. Mas basicamente você vai construindo camadas de observabilidade. No nosso conceito de observabilidade, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu faço é abrir as jornadas, antes de estabelecer métricas. Por quê? As jornadas, elas existem. Você passa por todas elas, independente se você executa ou não alguma técnica, mas ela existiu. Você só deixa de executar algum quality gate, alguma técnica fundamental naquela jornada. Então, eu fazia uma abordagem muito errada e eu vejo muita gente cometendo o mesmo problema. Eu chegava muito opiniativo com um conjunto de métricas gerenciais ou de negócio, algumas métricas de fluxo da equipe, como um exemplo dessa técnica aqui atrás, e algumas métricas de infraestrutura. Como se todas as aplicações estivessem no mesmo estágio de negócio, de momento da empresa, e fossem da mesma natureza. Mas há uma diferença muito grande em momentos e em necessidades. E isso é até um incentivo perverso. A gente cai em vários problemas desse incentivo perverso, porque a gente acaba guiando as equipes para atuar em determinado ponto, guiado por uma métrica que possivelmente faz um sentido como negócio em outro momento, não naquele momento. E o momento que métricas são mais importantes do que a outra, só falando sobre métricas. Mas antes de falar sobre métricas, eu preciso entender naquela jornada onde está principalmente o trabalho repetitivo, aquele trabalho ineficiente, começar a identificar aquilo que eu não estou seguindo, de forma que eu já entendo pela indústria de software, que eu não posso abrir mão, indiferente de natureza, e eu só tenho no máximo em escolher quando abrir mão. Então, existe uma série de atividades, de trabalho de monitoramento e de mapeamento que eu executo para identificar, seguindo o Kanban ali, visualizar primeiro, antes de estabelecer ou dizer qual métrica eu deveria atuar. Então, quando você estabelece, você abre uma determinada jornada, e você estabelece e identificou que existe problemas que tomam um tempo daquela jornada, e elas vão comer o tempo da sprint, do roadmap, e muitas vezes elas são invisíveis, porque elas que são metrificadas, aquelas passam despercebidas, você precisa estabelecer um conjunto de técnicas, uma abordagem diferente, e primeiro você examina como funciona, estabelece como deveria agir, porque aquilo já está conceituado em como construir, e então, após tomada na decisão, você metrifica. Essa é uma abordagem que a gente segue no framework. Primeiro eu visualizo, eu identifico, estabeleço uma tomada de decisão, ou seja, uma ação que eu preciso executar, e então metrifico, para entender se eu estou sendo eficiente ou não estou sendo eficiente, se eu estou resolvendo ou não estou resolvendo. Medir algo que eu já sei que é ruim, não faz diferença nenhuma, pelo contrário, muitas vezes eu pioro em muito o ambiente, porque eu vou mover todo um esforço para começar a medir e calcular, em vez de atacar o problema, para depois descobrir se, ao atacar o problema, eu fui eficiente. Então, eu gasto um tempo desnecessário, sabendo que naquele trecho específico da jornada, eu já precisaria atacar uma determinada ineficiência, como um TOE, o famoso TOE, o trabalho repetitivo, e eu perco um tempo considerável. Quando eu vou repor esse tempo, eu nem resolvi o problema, e eu só mostrei com números algo que já estava ruim. Então, é nesse sentido que eu trago o contexto desse vídeo. as métricas, quando você traz a métrica em primeiro lugar, ela é totalmente inútil, ela não serve para muita coisa. Você, antes de tudo, precisa conhecer, visualizar. A métrica é uma forma de visualizar do depois. Eu tenho pavor de muitas abordagens, e eu fazia esse erro, por isso que eu estou trazendo para vocês, para vocês se identificarem e verificarem se não estão cometendo o mesmo erro. de você chegar com algo já definido, sem antes entender profundamente a natureza e a operação e o modelo com que aquele time manipula e administra aquela peça. Seja uma aplicação, seja plataforma, seja produto. Se for produto, numa visão até um pouco mais complexa, porque o produto é a soma das partes, que é sempre maior do que a visualização individual sobre elas. Então, esse é o conceito do porquê que eu considero métricas inúteis dentro de uma abordagem onde você coloca a métrica em primeiro lugar, dentro de um conceito de observabilidade que antes de chegar na métrica, você precisa visualizar, identificar, tomar uma ação, aí sim, você escolhe qual métrica necessária deveria instrumentar e acompanhar a partir dali. Ok? Críticas, sugestões, comentários, feedback, aproveita e comenta aqui no vídeo e eu vou trazer muito mais sobre métricas em breve.